Existe um rio E ela no céu que lhe começa E eu confio Nas águas deste rio Porque elas são divinas E trazem junto uma promessa Onde ele passa leva a graça do Senhor Onde ele passa leva a graça do Senhor As águas deste rio geram paz e liberdade As águas deste rio geram paz e liberdade E o nome deste rio E o nome deste rio É o rio da fraternidade 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 Saudaroso De fonte cristalina E ela no céu que lhe começa E eu confio Nas águas deste rio Porque elas são divinas E trazem junto uma promessa Onde ele passa leva a graça do Senhor Onde ele passa leva a graça do Senhor As águas deste rio geram paz e liberdade As águas deste rio geram paz e liberdade E o nome deste rio O nome deste rio É o rio da fraternidade 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 Obrigado.